Estamos de volta, o caso agora do sujeito que soltou os pitbulls pra cima dos PMs, é isso? Ou foi da civil? Deixa eu ver. É Pedro Mariano, conta pra gente, caso é esse. Pois é, Zanotto, no início da noite de ontem, a polícia militar recebeu a informação que um homem de 33 anos comandado de prisão em aberto pelos crimes de associação criminosa, tráfico de drogas e homicídios, estaria andando livremente pelas ruas da cidade. Quando os policiais fizeram a abordagem, o suspeito estava com dois cachorros da raça pitbull na coleira. Ao receber a ordem de prisão, ele resistiu e ainda soltou os cães para que eles atacassem a guarnição. Por se tratar de dois animais de grande porte, um dos policiais ainda chegou a atirar, mas não acertou ninguém e nenhum dos cachorros. Porém, um dos cães conseguiu morder o braço de um dos policiais que acabou ficando ferido. O homem, o suspeito aí, né, que ainda soltou, literalmente soltou os cachorros pra cima da PM, foi levado para a unidade prisional avançada de Itapema. Zanotto, é contigo. Certo, Pedro, obrigado pelas suas informações. Tem outra ocorrência em andamento lá na região de Itapema, de um homem de 59 anos que foi esfaqueado, mas ainda não temos mais detalhes. Os bombeiros já atenderam, agora a polícia está na área, amanhã a gente atualiza aqui no Cidade.